E falando em doações, alguns grupos fazem caridade no ano inteiro, a gente sabe disso, parabéns a vocês, tá? Mas agora no fim de ano eles acabam precisando um pouco mais de ajuda, como tem acontecido, para tornar o Natal de famílias carentes um pouquinho mais feliz. Você tem visto muito isso aqui na Record TV, né? É o caso de duas instituições de Presidente Prudente que a gente te mostra agora. O projeto Bons Amigos de Presidente Prudente começou a funcionar há cerca de quatro anos e pelo menos uma vez por semana os voluntários vão até a porta do supermercado para pedir ajuda com a doação de alimentos não perecíveis. Além da ação que nós fazemos permanente aqui no supermercado, nós continuamos fazendo a ação nos sábados, né? Principalmente pós as datas de pagamento. E aí nós temos as redes sociais, né? Onde a gente vem fazendo aí todo esse trabalho e aceitando todo tipo de doação de alimento não perecível. Uma coisa interessante que aconteceu é que muitas pessoas que nos ajudavam durante a pandemia, nessa crise toda, hoje estão precisando de ajuda. Então a coisa deu aí uma invertida. Com a chegada do Natal, o grupo intensificou as arrecadações e a meta é atender pelo menos 50 famílias. É uma data muito especial, então a gente está intensificando esse mês para que não falte nada para nenhuma família atendida, nenhuma família que nos procura. Conhecemos, né? Somos uma turma de privilegiados. Então doar um quilo de alimento, um pacote de arroz, uma lata de óleo, isso não faz diferença para a gente, né? E para quem está nos assistindo aí. E a gente tenta não fazer o assistencialismo. Nós ajudávamos as famílias por três, quatro meses. Hoje nós estamos tendendo um pouco mais esse prazo, né? A gente tem uma turminha aí de psicólogos que às vezes visitam essas famílias e dão uma verificada como está a situação da família. Nesta outra associação, parte das doações já começaram a chegar. Além dos alimentos, eles também precisam de um espaço para colocar em prática projetos sociais e educativos com famílias carentes da cidade. Por enquanto, as doações de brinquedos e alimentos ficam na casa da Roberta, que virou sede da Associação Projeto dos Anjos. E este ano, o número de pessoas que ajudam na campanha de Natal caiu bastante. Temos bastante famílias cadastradas e a pandemia aumentou os casos de gente precisando, né? O desemprego também aumentou. Então, nós vamos montar a cesta para o Natal. Então, ainda está faltando muito alimentos para compor, para completar essa cesta, para a gente entregar antes do Natal ainda. O arroz, o feijão, o macarrão, o que compõe mesmo a cesta básica. Quem puder ajudar, que a nossa maior necessidade mesmo é os alimentos, e queremos entregar brinquedos também. A associação já é uma ONG para famílias carentes, e já estamos, já devidamente está tudo regularizado, cadastrado, já tem CNPJ, Alvará, já é uma empresa. Só que ainda é na minha casa, e o espaço é pequeno. Então, para a gente dar continuidade, porque nós queremos não só dar a cesta básica, mas nós queremos dar o curso, dar varinha para ensinar o pescar, falar o português, claro, né? O assistente social da entidade explica que eles até tentaram a doação de um prédio junto à prefeitura, mas não tiveram sucesso. A ideia é ampliar os serviços oferecendo qualificação. O nosso projeto, o nosso objetivo, não vai ser só doação de cesta básica. A gente quer ampliar, quer aumentar, fazer um trabalho de formação, inclusão digital, e vários outros atendimentos também, na área da saúde e na área social. E o que a gente tem enfrentado é dificuldades de ter um lugar, ter uma sede. Enquanto não arrumam outro espaço, o desafio é conseguir material de construção para fazer uma cobertura no quintal da casa para armazenar as doações. Então, a gente faz um apelo para o poder público, o poder judiciário, o poder legislativo, né? E principalmente a iniciativa privada, né? Tem muitos programas sociais do governo, que a iniciativa privada pode ter adesão a esses programas, que eles vão ter desconto no imposto de renda, vão ter selos de qualidade, né? Quando a iniciativa privada, né? Quando alguma empresa se propõe a fazer a sustentabilidade social, né? Ela está fazendo a parte dela como empresa solidária, né? E essa empresa solidária vai ter desconto no imposto, vai ter uma visão muito boa da opinião pública, né? Vendo que essa empresa é fraterna, que ela ajuda, que ela propõe isso, né? Porque a empresa não só visa lucro, mas também visa a formação de cidadão. Muito bom, né? E que as pessoas que estão nos acompanhando, quem puder ajudar, ajude, tá? Se você tiver uma forma de colaborar, entre em contato com o Augusto, do projeto Bons Amigos, pelo telefone, prefixo é 18, está aparecendo aí, 996708674. E com a Roberta, tá? Do projeto Anjos, pelo telefone, prefixo é o mesmo, 18, 997501615. E se você conhece algum outro projeto próximo a você, ajude também, porque muitas famílias estão precisando, independente do município ou da região onde você está. Obrigado pela sua participação. A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais uma edição do SP Record. Grande abraço, fica com Deus, se cuida, se protege e fé sempre. E aí